O que é que a gente vai trazer aqui? Olha, acabei de dizer. Royal Rumble. Acabei mesmo agora de dizer. Royal Rumble. Onde é que é, Carlos? Então vá. Eu vou para o Randy. Tu vais para onde? Olha o Batista. Tem o mesmo que o Drew, é verdade. Não, eu vou com o Batista. Vais? Vou com o Batista e vou entrar em random. Sabes que ele é mais fraco que o Logan Paul, né? Mano, isto é incrível. É turquês, é. Sabes como é que é, meu. Quem tem para ser que a turquês tem tudo. Agora é assim. Então vamos para o World of A Champion? Ou queres isto aqui? Não, mete o World of A Champion 2012-2013, caramba. 2002 a 2013. Foi até 2013 este título. Ai, what the fuck, meu. Aí está o vencedor, Zé. Então tipo, todas as lendas, está o Brown Breaker ali. E aí vai-me a sair, mano. Tá, ele estive assim. Tem quase tanto overall como a turma cantar o Brown Breaker. Mas eles, se calhar... Ok, vamos resolver isso um bocadinho dos overalls, Zé. Como é que está a Samantha? A Samantha está fixe. Está bonita, Zé. Será? Ela está com uma parteleira, vai lá vai, Zé. Mas por acaso ela é muito bonita. Ela é mais bonita que muitas... E arrepiou-me, arrepiou-me quando ela tipo, anunciou o vencedor do Call of A Champion. E ela estava a chorar. Ela estava a tremer, estava a tremelicar. Ai, mas me deu mais a pena. Porque ela estava a sentir, mano. Estás a ver? Ela estava a sentir, meu. Porque é emoção, mano. A pessoa... A malta... Eu... 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 Eu meti primeiro. Eu meti primeiro. Aí passaste a tua intro. Passei. Quem é? Tu não queres que eu passasse Triple H? Tu não queres que eu falares? 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 O que é que eu falares? Tu não queres que eu escolheste quem, caralho? O... O Batista. Pois foi. E o Drew tá boeda bacana. E o Triple H, mano. Mano, o Drew tá boeda parecido. Se quiser passa-me as intros. O que é? Vai já começar assim? Não sabia, mano. Olha, foi muito mal. Olha, World Heavyweight Championship on the line. Estou lixado, mano. E não devia ter passado a intro, mano. Falta é o respeito. Olha o Drew. Olha o Drew não. Olha o Triple H. Qual Triple H, mano? Nem o Drew chega a uma unha do Triple H nunca na vida. Triple H, meu. Triple H. Eita. Olha o quê? Zé, estás aqui a falar com o mestre dos Reversals. Zé. Zé. Oi? Então. Tens que acertar no boneco. Ui. Já estou. E é o que manda para se achar um bocado estranho. Sim. Zé. Olha. Olha. Olha o quê. Olha. Já estás, Zé. Então queres o quê? Meste os Reversals, Zé. Oh. Curte bem a cena das costas de... Eu curto é o Brightness aqui na Playstation. Não estou a falar que é muito mais fixe. Olha. O teu amigo. O Rosson Ritz. Ya. Braun Sun Ritz. Braun Sun Ritz. Sabes qual é o finisher dele? É vada louco, meu. Chama-se Tsunami. O gajo vai ao canto. E atira-se para cima de um gajo. Tipo Body Slam. Pish. Está quieto. Oi. Mano. Ainda nem me passou os tutoriais, mano. Isto está sempre a aparecer. Não está, não, Zé. Oi, não. Estes vazando. Parece que eu jogo isto a meio-dia, não? É. É. Não, 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 não. Eu tenho quase 120 horas deste jogo no PC e tu queres-me dizer que isto está sempre a aparecer. Mas eu fiz uma Rumble no modo de história. Sim, Triple Hades. Olha, não faças isso. Não faças isso. Está quieto. Está quieto. Oh. Vais tu. Oh. Olha para isto. Neck Records. É, ajudas-me aqui. Eu? Fosca-se. Mano, está quieto. É para Triple Hades o cara... Depois é... É para larga-me, caramba. E as botas do Bray Wyatt, mesmo bacana. O cara está sabendo? As botas do Bray Wyatt, mano. Eu estou a... Opa, olha para isto, Spine. Mano, tu és eliminado. Está quieto, mano. É, pá. Fosca-se, mano. Estás-te a rir? É, isso é o que eu vos digo. Eu vou entrar e ele já não tem o Drew. Escreva o que eu vos digo. Eu não consigo, mano. Como é que é possível? Não consigo invertir. Não me está a aparecer a tecla, mano. Tens de fazer a Recover? Ah, vou acabar. Não vou nada. The Final Boss. É, The Final Boss. The Final Boss. É, pá. Larga-me, meu. É, pá. Não tens aquela opção. Qual? Aquela que é só pressionar. Ah, não. Está tipo... Tens de clicar. Olha, o Brunson vai... Vai já passar. Ai, que zé. Vai, ó. Ah, diverte. Olha, olha o Final Boss. O Final Boss. Drew. I'm on my road. That prophecy has to come true. Drew's blood on my belt. Drew, tem que... Olha, és Drew. Não sou não. Não, és o Batista, pois é. Mas o Verde Orden. I have a voice said in my head. 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 Oh, p***. What? Tu não corres, é? Não choca-pique, foi? Tem que fazer a desolação. Ai, gota tanga. Que? Tem que arranjar a finisher, mano. Como é que tu estás? Aí, menos, já estás... Onde é que tu estás? Não, zé. Paul Brusset Reed, zé. Oh, oh, Drew. Mas quanto é que estão no ringue? Aí, eu vou para aí oito no ringue. Oh, my God. Aí, eu não vou entrar agora. Deixa-os ficar. Deixa. Deixa. Está quieto. Brown Breaker. Oh, mano. Este jogo da Playstation, eu vou te ser sincero. Sim, sim, sim. E este jogo, olha aqui. Ah! Ai, parecia que tinha sido um minuto. Ah! Não, isso não. Ah! Não vou o quê? Não, vai ao Brown Breaker. Não vou nada, zé. Eu quero é ganhar, zé. Deixa o Randy Orton. Não, psss. Deixa o Randy Orton. Randy! Yes! Está quieto! Yes, Randy! Filha da manhã. Dá-lhe o RKO. Olha o tripleto filmando. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe o RKO. Dá-lhe aqui. Puma! Oh, inverteu! Inverteu o meu Glasgow Kiss, mano. Como é que é possível, mano? Undertaker! O gajo inverteu! Não, não. Não, não. Vou ter o meu Glasgow Kiss. O DOSEN VITZER. Man! Tu estás... Este gajo cá para mim meteu 30 e eu não o vi! Não, não. Puxo random. Sim! Olha, puxo random. Ya, ya. Random e já entraram para i20. De trampo ai 10. Eu sou o Galati. Também sou exagerado mesmo. Mas... Olha! O Drogue foi eliminado do Final Boss. Final Boss? Ih, pois foi, Zé. Olha lá. Aí vais fazer isso. Oh, mano. Olha a tanga. Seja, tem que ser porque eu quero ganhar, meu. Pá, eu gosto muito do Break. Atenção. Não é por isso. Olha o Undertaker. Deu o Cabino 11. Ih, a grande da Undertaker, Zé. Ai, bem. Que maneira é essa de eliminar? Ah, pois não. Não gostas? Ah! Pensa bem que era que era assim. Ah, está com medo. O Drogue agora está com medo, Zé. Está, está. Estou no meu Espeitriz. E então? Olha este. O Gordão. Man, não faças isso. Zé, não faças isso. Deixa-o ficar. Deixa-o ficar. Deixa-o ficar. O Final Boss! O Drogue é o novo Final Boss, Zé. Continua-te-se. I'm coming for you. Está quieto! Ah! Oi! Ready now! O gajo queria eliminar, Zé. O que? Não acredito! O gajo queria me eliminar, Zé. O gajo queria me eliminar, Zé. O gajo queria me eliminar, Zé. Zés, eu disse. Não se metam comigo com os... E ao Solo? E ao Solo? Zé, eu sou muito... Eu sou muito... É bom inverter, Zés. Não se metam comigo na Riot Rumble. Não se aproveitem. Não se aproveitem. Aí dá as luzes ali ao fundo. Ih, é bacana, mano. Ih, a malta tira fotos. Quando fazes um ataque no corner. Quando vais para o corner, a malta começa a... Ih, é bacana. Nunca tinha visto isso. Ou se quiser já vi e não reparei. Olha. O que vais fazer, mano? O Solo tem quanto de overall? 86. Ai, estava a desajudar. É, mas é que ele não fez nada para mostrar os 86. É porque é da Bloodline, não é? Ou era neste caso? É... Basicamente sim. Acho que é o motivo. É o real motivo para... Ele está na Bloodline... Ya. Para tal. Olha. E vai ele. Chegou para ti. E o Bukarty? Ya, ya. É o coisa... É o King of the Dragon. 5 times... Não, 6 times. Não. 5 times WCW Champion. Não, mas do World... Ah, World é para aí 6 ou 7. Não, acho que é 6, mano. Ou 6, calhar. Acho que é 5 ou 6 vezes o Bukarty. Agora que não vale nada para ti. Agora não vale nada para ti. Solo? Oi, 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 oi. O que anda solo? Eu tenho medo que eles... Olha, Rey Mysterio. The Little Big Man. Rey Mysterio! Here we go! Onde é ali? Ele não sabe o que é. Claro que não. Mano, viste as máscaras ali. À volta. Boa bacana. Não vi. Ali na cena do ringo ou nas barricades? Nas barricades. Não sei se no ringo estava, mas nas barricades estava tipo... Ah, às vezes apare... Para acaso nem reparem nisso. Está quieto, Bukarty. Olha, fazes tu também, Zé. O Deiser já está com medo. Pois estou. Está quieto. Não dá hipótese. Eu invirto, Zé. Como é que tu tens hipótese? Tu tens aquela maneira de eliminar, tipo fazes assim... Mano, sabes porquê? É... Se o Pro... Bobby Lashley. Está quieto! Olha o Bukarty. O Bukarty não, o... E o Bobby Lashley? E o Randy Ock? Está quieto! Oh my God! Bobby Lashley com esta hora, Zé! Meio que é o... O Almighty. É o Almighty. Do Almighty. Eu corto bem a musica dele. Ai! Toma. É. Viste pensar que isto é uma parede. Não, Zé. Ai! Não. Não. Ah! Está lá a ver! O Homem é que pode entrar! Olha aqui! Ai! Como que caralho se matou o Homem? Estás a dormir, Zé! Oh! E ainda que faço isto, olha... Pau! Glasgow Kiss! Mano! A malta diz assim... É que dizer, realmente o time paine... O Homem é que tem dois cabos... Não, Zé! Claro que não! Shisuke Nakajima! Bumba! Mano! Só para falar com o Bobby Lashley... Nakamura! Desculpa! Ai! Tu viste o... Viste o mortal que fez? O Coiso! Foi eliminado! O Kevin Owens! Não! Tu não viste o mortal do Kevin Owens! Não vi! O What? Está-te a fazer submissão! É normal! Tu não podes desistir aí! Estás a puto! Mano! É o Nakamito! O que é que és que eu faço? Tens finisher! Tenho! Não quer gastar? Já tenho o corpo amarelo, Zé! A cena é essa! Olha! Inverteu! Olha! Lindo! Oh! Mentira! Mentira, Zé! Mentira, Mano! Mentira! F*** mentira, Mano! Ai, é mentira, Mano! Eu vi! Druto, tu não devias ter caído assim, Zé! Eu vi! Espera aí! The final bus! The final bus! Já sei que número que tu vais entrar! Qual? Vai entrar em 17. Porquê? Vai aqui! Porque eu escolho o 16 e vai para o 18! Vai ser o 17! Será? É! Eu posso escolher o 16! Eu pus para a frente e vai para o 18! Tu és o 17! É para achar que escolho o 16! Mas eu pus random! Eu pus random! É o King Bellard para entrar! Não sei se é! Ai não, ele entrou agora! Quem é o 16? Não sei! L.A. Knight! L.A. Knight! Oh yeah! Mano! L.A. Knight! Yeah! The prophecy has come true! L.A. Knight! Vou ganhar com o L.A. Knight at Roy Rumble! Yeah! Bora! Vou ganhar com o Alan Knight, Zé! Vou ganhar com o Alan Knight, Zé! O Batista vai ganhar a terceira vez! Está quieto, Mano! Olha-me este gajo, meu! Qual é que tu és? O Alan Knight, Zé! Pois é! Mano, eu escolhi... Será que escolhi o 16? Isso for uma merda e é o L.A. Knight! Será que eu sou mesmo o 17? Vamos ver! É! O 17, Mano! Por que não me deu a opção de escolher o 17? Mas não dá para fazer isso! Nada! Olha! L.A. Knight! L.A. Knight! Yeah! Olha o Bobby Lash eliminou quem, Zé! Ben! O Bobby Lash eliminou o Shinsuke Nakamura assim tipo... É bem! Tipo assim pegou assim! É bem! Está a ver como veste! Está a ver como veste! Olha aí, Zé! Olha aí, Zé! Olha aí! Olha como é que se inverte! Estás a ver como é que se inverte? E o Batista com este fato? Não! Não! Vou ser eliminado! Não te vou ajudar! Queria, Zé! Ai, não vais ajudar! Ai, não vais ajudar! Não vou! Não vou porque eu sei que tu também fodes-me! Putada! Está quieto! Eu ajudei-te! Eu ajudei-te! Não era preciso! Mas eu ajudei-te! Eu ajudei-te! Como é que eu viro para o Ottenay? Como é que eu viro para o Ottenay? R3 para dentro! O direito! R3 para dentro! R3 para dentro! R3 para dentro! Está quieto! Ui! Não! O que é que aconteceu? Oh my God! Eu vi! Ai, mano! Foi lindo! Foi lindo! Eu fiz tipo uma... Uma Uricanana! Parecia tipo... Foi! Foi! Mano! Que eu vi no Onsen eu vou ter isto tudo! Estou décimo dezoito! Décimo dezoito! Décimo dezoito! Décimo dezoito! Zé! The prophecy is real true, meu! Zé! Drew McIntyre escolhe o... Deixa-me eliminar, Thiago! Yes! Não! Eu escolho o true! Uou! Espera, espera! Eu escolho o true! Escolho o dezaseis! É o... Man, 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 man! Thiago! Eu escolho o true! Escolho o dezaseis! É o LA Knight! Escolho o dezoito! É o... É o Cody Rhodes! Como é que a gente faz o TAUNT? É... É aqui! Faz o Nau meu, fez isto! É aqui! Estás no canto, Zé! Estás no canto, Zé! Estás no canto, Zé! Se fostes para o canto, ele faz isto! I walk alone as on a pedal! Está quiet! Está quiet! Está quiet! Estou a brincar! 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 Estou a brincar, Zé! Zé! Estou a colocar no triangle, não é? Estou a bater isto! Ah, tem o triangle! What, mano? Porquê, mano? Eu nunca tive essas cuecas, mano! Não sei! Ai, ai, ai! Tu estás a virar! Ah, eu vi! Ele ia bater no meu boneco! Olha aí! Olha! Está ouvido para o canto! Eu também vou para o canto! Zé! 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 Eu vou para o canto! Vai! Estou no canto! Tiago, estou no canto! Betrayal, Zé! Betrayal, Zé! Está quieto! Está quieto, Zé! Olha o canto, Zé! Eu não consigo fazer nada com o canto, Zé! Olha! Dá-lhe isso! Zé! Do John Cena, Zé! Estou te revelando com o John Cena, Zé! O que é que estava ali? Rades! Oh, mano! Eu não consigo fazer nada com o canto, Zé! Eu não posso fazer tipo um finisher! Oh, mano! Eu faço um ataque em running attack! Oh, não, não, não! Calma! 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 Vou fazer o finisher! Fizeste o finisher! Fizeste o signator! E agora? Agora é o canto que vai... Deixa-me fazer batista bomba no John Cena! Olha, viste o canto? Tudo o que sobe! Toma-lhe desce, Tiago! Pa-pa-pum! Tu agora podes eliminá-lo! Ele está stand-up! Ah! Então, isto vira para ti! Pois claro! Eu percebo! Olha o Demain Priest, Zé! Eliminou o gás, man! Eliminou o gás! Olha aí! Como é que a gente eliminou o Demain Priest? Zé, eu vou ter que eliminar o Demain Priest porque ele tirou o título! Bora! Tiago! É só correr, Zé! Oi! Correr-se e das no quadrado, Zé! Ben! Inverte, Zé! Oi! Tiago! Oi! Eu quero acabar para o Demain Priest, Zé! Não! Eu vi-lo! Tiraste-me a batista bomba! Não tirei nada! Agora tome, Tiago! Filha da minha! Eu não acredito! Aí, mano! Partiu-me todo! Yes! Betrayal! Tu está a cair todo! Seu velho, sai daqui! Peraí, peraí, peraí! Vou para a pausa! Deixa-me só ver aqui uma coisa! Eu não sei como é que está! Como é isso? Estás a ver os ataques dos outros? Ainda por cima, o Cody Rhodes tem Super Finisher! O Super Finisher é o Triple Crossroads! Lá de cima? Não! O Crossroads é! Aquele Finisher! Aquele de virar! É! Faz três vezes! E tu também tens! Mas eu é Evelyn Spawler! Mas tu tens de ter três Finisher! Ah, pois! Mas olha! Este entrou! Oi! Tiago, ajuda-me! Please! Estou Stunned, Zé! Estou no canto! Não consigo fazer nada, Zé! Por que foste o que me empurrascas para batisse a Bobo? Olhe-me no teu cocina! Não há betrayal, Tiago! Não há! Não há! Não há! Ah, ele matiu! Yes! Mentira, Zé! Fora! Ah! Ele matou! Acordito! Não! Não! Está quieto! Não faço assim! Oh, mano! O que está a acontecer? Não, não me ilumine! Não, vou te... Vai chegar aí a correr polta! O que é que foi? Eu ajudo-te! Larga o gajo, pá! Larga o meu amigo! É o Demise! Rage! É... Fica só com o finisher! Já tens finisher! Já tens finisher! Levanta o gajo! Levanta o gajo! Levanta o gajo! Levanta o gajo! Vais fazer? Não, não! Não consigo! Consegue? Oi! Oi, tchau! Peraí, peraí! Sammy, Zé! Não vertes-te? Só do pé de mim que eu vou fazer uma Batista Bomba! Batista Bomba! Oh, mano! Tu estás a gastar os finishers todos, meu! Então! Olha o Sammy, meu! Olhe! 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 O Wallcoggen, Zé! E aí, não consigo eliminar! É só empurrar, Zé! Olha o gajo a inverter! Não me digas! Fogo! Fizeste algo mal, então! O gajo tem finisherman! Não! Fais tu o fio da manhã! Ai, estou a lixar, Zé! Dá para eliminar daqui? Dá! Não consigo! É só clicares na bola e depois tens que pressionar... Olha, olha Mano, tu dizes noção que o Roman ainda está no último Não sei se será o último Ah, pois não, ele pode... Pode entrar agora no 26, mas pode ser o 30, ele está a Rumble Onde é que está o meu coisa? Calma, calma, calma... Tiago, Tiago? Calma, estou a virar para o semi... Não, mano, não sei... Queres que eu me... Não, olha, crossroads... Sai daí, sai daí! Crossroads, acabou... Deixa-me iluminar ovo... Ou ilumina a tua, pronto... Como é que tu eliminas? É só, é, clicas uma vez e depois pressionas a bola e empurra Ah, já está E agora vais a correr e dás no X Já está, não foi preciso correr, foi... Oh, não, 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 não... O Roman Reigns... O que é isto? É o Iluminense... É tipo... Vai ter que pressionar a tecla e tu vais ter que pressionar a tecla... Ah, está ali... Já está... Sad freaking Rollins, adeus! Olha o Roman... Eu fico cuidando disso... Pois... Olha aí... Olha aí... Calma, calma... Isto que número é que era? Era o 26, puto... Ai... Eu vou ganhar este Rumble, nem acredito... Nem acredito... NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E o Crossroads! E foi pela Matista Bomb, Zé! O que é que estás a fazer? Break... Já tem que finish outra vez! Amém, mas estou a descansar os músculos! Calma... Não estás nada Zé... Estas ótimo Zé! Estás ótimo, estás! Não... Logun Paul... Estás virando no Logun Paul... Tu não gostas dele... Estás bom Zé, estás fresquinho... Ai, caralho, Thiago, eu me parto todo, pá! Já estás com a cancinha vermelha, estás muito bom! Zé! É, Zé! Zé, betrayal! Oh, mano! Filha da vaina! Está quente! Não! Mano! Não! O que está acontecendo? Ganhe, Roman! Não ganhes, meu! Oh, mano! Olha! Não! Thiago! Não! Não! Oh, não! Tu ainda podes escolher, calma! Ainda podes escolher! Qual é que eu escolho? Só um! Tens o 29 e o 30! Não! Olha aqui! Não dá! Então tens que ir com o 29! Quem é que é o 30? Não sei lá, mano! Tu não és o Roman! Tu és o Cody! Sou o Cody, caramba! Olha aqui, olha! Sou o Cody, caramba! Mano, tu não dá para escolher o 30? Epá, não sei porquê, mano! Mano, eu vou ficar com um boi da podre! Juro que eu sou o Cody, mano! Olha aqui! Oh, mano! Fodeu, fodeu! Hã? O que é que... Pá, já apareceu um tanto, mano! O que é que falta aí? Nem estou a ver quem, mano! Eu não estou a ver quem! 7 round já foi! Ai, mas eu já 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 já! Tinha medo de Gunter! Gunter! Ias o Gunter, não! Imperium! Ring General! Gunter! Ring General! The Ring General! 666 dias com o Intercontinental! Então, e o Giovanni 20? Não vai chamá-lo? Se calma não precisa do Giovanni 20? Jey Uso! Querias o meu título? Não querias? Então... Olha o Roman, Zé! Olha, não consigo! Alguém me ajuda com o Roman? Olha o Roman, Zé! Eu estou com o Jey Uso! Elimina ou se quiser! Oi! Oi! Lendo o Roman! Vigga-te o Roman! Não! Vigga-te o Roman! Vigga-te o Lendo! Eu ajuto! Ai ai ai! Não, não! Já está, já está! Não, não! Eu ia ajudar era o Roman! E a Gandalf falso, mano! Não, estou a brincar! Não ia ajudar! Olha, não tive culpa, mano! Eu não pude deixar que eu estava a fazer um ataque ao Roman! E agora não pode escolher! Eu ganho por ti, pô! O quê? Roman, please! Ganha-me isso, Roman! Não ganha nada! Estás maluco ou o quê? Ganha-me isso, Roman! Ganha-me isso! 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 Não! Não! Lindo, Roman! Não! Não acredito! Está quieto! Roman, please! Jay! Não, não, não! Trai o Jay! Trai o teu código! Não, não, não! Dá-lhe, dá-lhe! Isso! Isso! Dá-lhe! Vai, mano! Mano, o Jay pode virar aqui isto, a cartada! Ou contra o... O Cody ou contra o Roman! E agora? Não acredito! Vai extrair o... Ah, o Pedigree! Não tem o Pedigree! Pfff! Nem sabia! Olha! Oi! Ontas logo! Bro, bro! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Roman! Roman! Lindo Jay! Jay! Jay Bora! Lass! E aí o Cody vai ser eliminado! Calma, calma! Calma, calma! Calma, sali! Já está meio nervoso! Roman atrás, tipo! Não acredito! Crossroads! Eliminou Jay! Eliminou teu primo! Eliminou teu primo, Zé! Não, Roman! Não! Lindo! Não! O que é que falta? Não ganhei! Tenta lá andar no rim! Mano, falta um! Não falta o 30! Puto! Puto! Eu não consegui escolher o 30! Não consegui! Puto! Deixa lá ver se... Espera uma beca! Mas o que escolheste o vídeo não falta o 30 puto! Não é que está o 30 puto! Ah, eu sei mas puto! Foi o McDonald's, mano! Então... Eu não sei quem é! Mas eu não consegui escolher o 30, eu disse-te! Mas o Rumble acaba assim puto! Tem alguém que diga... Anda lá, tenta sair do ring! Faz qualquer coisa, Zé! Não dá para sair do ring, mano! Estás a brincar? Estás a brincar? Agora apareceu o códex! Puto! Sem vontade de dizer que tu sacaste tudo na Playstation! Mano! Hum... Tu quer falta o número 30? Será que falta mesmo? Falta puto! Mas eu não consegui escolhê-lo! Mas não faz sentido tipo de escolher só o 29! Mano! Eu não consegui ir ao 30! Por isso é que eu fiquei com o Gunter! Mas qual o Rumble é esta, mano? Não fizemos nada de mal, mano! Fizemos o Rumble com o 30, meu! Mano! Eu ganhei puto! Volta um... Ah! Volta o Carazes, mano! É o Big E? É pá! Não sei! Acho que sim! Mas foi o Seamus! Se calhar foi até o McDonald's, é? Seamus! A G Styles! A G Styles! Eu acho que não puto! Não apareceu a G Styles! Oh puto! Mas como é que bugou? Se não podia escolher o 30! Por que é que bugou? Que não deu para escolher o 30! Eu não pude escolher o 17! Mete lá no Start! No Coiso! E bomba agora! Ali! Royal Rumble! 30 homens! E entretanto a gente está a fazer uma Royal Rumble e o jogo vai abaixo! Literalmente! E fica assim o vídeo! Este aqui! Chegamos ao fim! Perto do fim! Faltávamos só o último Superstar! Mas digam aí Zés! Se eu sou o vencedor tipo... Para mim é! Epá! Não sei! Digam a vocês nos comentários! Mas pronto! Mas acima de tudo! Espero que tenham se divertido com o vídeo! Deixem o vosso like! Partilhem em todas as redes sociais! TikTok! Facebook! Instagram! E por aí fora! Ok? Está bem malta! E se quiserem mais! É só deixar o like e o feedback nos comentários! Porque acima de tudo eu quero ver muitos comentários da vossa parte Zés! Ok? É muito importante Zés! Então vá! Um abraço malta! Fiquem bem! Mama Rhodes! Yeah! Tchau! Tchau! Tchau!